Um jovem ucraniano chamado Valentin Freka está revolucionando a indústria do papel com uma ideia inovadora e sustentável, produzir a partir de folhas secas ao invés da madeira. Essa técnica desenvolvida por Freka, ainda na escola, tem o potencial de reduzir significativamente o desmatamento e os impactos ambientais da produção de papel. Após vencer um prêmio internacional com sua invenção, Freka fundou a Relief Paper na França, uma fábrica que utiliza folhas coletadas nas ruas para produzir papel de alta qualidade. O processo que envolve a extração de fibras das folhas e sua transformação em celulose é mais eficiente e sustentável do que a produção tradicional de papel, emitindo 78% menos CO2 e utilizando 15 vezes menos água. Além de reduzir o desmatamento, a técnica de Freka também contribui para a economia circular, pois a lignina, um subproduto do processo, pode ser utilizada como fertilizante. O papel produzido pela Relief Paper também se decompõe mais rapidamente no solo, em apenas 30 dias, em comparação com 270 dias ou mais para o papel comum.